Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, ontem teve atualização aí no jogo, né, do evento de Halloween, né, Fortnite Pesadelos E ocorreram algumas mudanças no mapa Era pra eu ter postado esse vídeo ontem, na verdade eu fiz o vídeo ontem, né, só que eu estou refazendo ele de novo hoje Porque ele corrompeu, deu um monte de problema, então eu estou fazendo ele hoje aqui para vocês novamente, ok? Eu sei que eu estou um pouco atrasado, então peço desculpas, mas eu sei que muita gente não entrou no jogo ontem, nem hoje Então eu sei que vai ajudar esse pessoal também a ficar sabendo aí das mudanças que tiveram no mapa, né, na atualização de ontem Começando aqui pela mudança principal que foi na ilha flutuante, né, que ela estava aqui no lago, né A ilha flutuante foi totalmente rachada, né, quebrada em vários pedaços, repartida, melhor dizendo Olhem só, mano, tem vários pedaços aqui da ilha, tem um pedaço aqui com um baú solitário E a casa aqui de cima também foi partida no meio, ó, mano, coitada da casa, estava tudo aqui bonitinha Aí foi partida no meio, olha só, um pedaço da casa está aqui, tem dois baús aqui nesse pedaço E tem esse pedaço aqui que tem apenas um baú, esse pedaço maior tem menos baús ainda Enfim, a ilha, né, foi completamente partida em vários pedaços, dois pedaços principais, esse aqui e esse aqui E outros pedaços menores E o que dá pra ver é que agora o Cubo, ele está todo, digamos que, livre, né Ele está muito forte também, digamos que ele ganhou força, ele ficou muito potente, né Quando o Cubo estava dominando a casa, ele estava querendo sair da ilha, digamos assim Ele acabou se desprendendo da ilha e agora ele está flutuando aqui no lago Pode ser que algo aconteça também com o Cubo, né, no futuro do jogo E pra quem não sabe, essa parada da ilha ser destruída pelo Cubo, digamos assim Ocorreu no trailer, né, do evento Fortnite Pesadelos Que eles postaram no canal deles aí do YouTube, né, o canal oficial do Fortnite Eu vou deixar o link do trailer na descrição, caso você queira ver, né, como é que foi Digamos que, essa partida no meio aqui da ilha Que não foi ao vivo, né, infelizmente foi, digamos que, durante o trailer aí do evento E outra referência que veio do trailer aí no mapa É o ônibus de batalha, né, no trailer o ônibus acabou vendo aí a ilha Ele caiu aqui próximo do Prado da Preguiça, né, entre o Prado e o Lago Olha só, agora tem o ônibus de batalha aqui Deixou o rastro aqui, né, na terra tem dois baús Um aqui e um em cima do ônibus E tem o balão caído aqui também Bem da hora, eu gosto, né, quando eles fazem essas referências, assim, de trailer No mapa, acho bem interessante E o ônibus de batalha, ele ficava numa montanha próxima aqui a Minas Matreia Ele ficava exatamente nessa montanha aqui, ó, manos O ônibus ficava aqui, os baús continuam aqui Mas o ônibus não está mais aqui, tá Então se você ver aqui, não estranhe, porque o ônibus, digamos que Ele foi consertado, voou e caiu logo depois ali do lago Perto do Prado da Preguiça E aqui no Bosque Gorduroso, no meio da cidade Tem esse caminhão de pizza aqui Se eu não me engano, ele estava, né, lá perto do Templo dos Tomates Agora ele se encontra aqui na cidade do Bosque Gorduroso Não que mude alguma coisa, já que aqui não tem loot, não tem nada Mas, né, vai saber se isso aqui não significa alguma coisa Pro futuro do jogo É uma pequena mudança, mas eu acho relevante aqui falar pra vocês E com certeza, manos, o local que mais mudou aí na atualização de ontem Foi Campos Fatais Mas não é sério, Campos Fatais agora está cheio de decorações de Halloween Olhem só, agora tem uma entrada aqui pra Campos Fatais Que antes não tinha, ó, tem uma entradinha Com alguns fantasminhas aqui, né, decoração e tudo mais Aqui no estábulo também Tem, digamos que uma, uma entrada, né Com uma teia de aranha, com uma aranha gigante aqui Uma aranha que assusta a galera Aqui tem alguns fênus E entrando aqui no estábulo, vocês podem ver que teve muitas mudanças Olhem só, agora essa parte do meio Tem uma parede aqui no meio, né, do estábulo Aqui no cantinho tem uma cadeira com uma caixa de munição, né, padrão E se vocês repararem bem Todas as janelas estão fechadas com madeira, né Estão tampadas com esses pedaços de madeira Indicando que eles estão se protegendo de alguma coisa Todas as janelas até dentro aqui do estábulo estão cheias de madeira Várias teias de aranha também, né, espalhadas pelo local Vocês podem ver, né, muitas teias Muitas teias, muitas aranhas também, né Porque tem que ter teia, tem que ter aranha, né Um depende do outro E olha só, manos Tem um detalhe bem bizarro aqui Tem um ursinho pendurado numa teia de aranha E tem um baú aqui no chão Com alguns ursinhos teddy aqui também, né Sentados em cadeiras E aqui tem a saída também, né Ali atrás é a entrada, aqui é a saída Vocês podem ver que tem um caminho de feno, né Indicando pra você seguir essa direção aqui Vocês podem ver que aqui no meio agora Da fazenda Olhem só Tem essa parada também que Praticamente circulando, né Todo milharal Aqui tem novamente essa parada aqui dentro, né Tem um banheiro químico Aqui você tem um baú Tem uns detalhes também, né Tem um ursinho, né Em todo local Aqui tem um ursinho Aqui tem um quadro De um, sei lá, né Vai saber se tem alguma referência Aqui também tem essa parada de madeira E olha só, manos Tem um ursinho aqui Novamente de cabeça pra baixo Parece que os móveis aqui estão colados no teto As cadeiras também Uma mesa Aqui tem um baú, manos De cabeça pra baixo também Uma coisa bem bizarra Vindo agora pro outro lado aqui Da plantação Essa aqui não está totalmente circulada, né Mas olha só, manos Olhando de cima Essa plantação Forma um rosto Um rosto macabro também, né Vocês podem ver que os baús São os olhos ali Os baús Tem um narizinho E a boca Realmente indicando uma cara De um cara malvado, né Obviamente Aqui tem uma casinha de madeira Que não mudou muita coisa Essas casinhas aqui Não mudam muito Mas, né As outras paradas Foram completamente decoradas Com essas paradas de Halloween E aqui, manos No celeiro Olhem só a mudança que teve Tem algumas pedras aqui Rochas, enfim Vocês podem ver que agora Você entra aqui Pela escada Tem algumas cortinas aqui também Ó, você sobe a escada Tem aqui uma caixa de munição Só tem um caminho Pra você fazer praticamente Você sobe aqui novamente Mais rochas Aqui tem alguns fantasmas Diferentes, né Esse aqui tem Parece que Um negócio no olho Um bigodinho Esse aqui mais retardado Esse aqui tá assustado Enfim, né Algumas expressões faciais Nos fantasminos Olha esse aqui Esse aqui nem parece que é do mal, né Esse aqui é a felizão da vida Aí aqui olhando embaixo Tem o que, manos? Tem outro andar aqui do celeiro Vocês podem ver que tem Um trilho que me parece Uma mineração Digamos assim Aqui descendo Tem o que, manos? Tem uma parte Também é de minero Parece, né Uma mineração E não poderia faltar O famoso ursinho, né O ursinho famoso Acabei de colocar o jogo Em alta resolução Todos os efeitos aqui Na melhor qualidade Meu jogo tá lagando um pouco Mas é só pra mostrar pra vocês Que, né Tem essa iluminação Que deixa também Esse local, né Mais macabro ainda Olha só A iluminação realmente Ajuda muito, né Pra deixar esse local Com tema bem macabro Agora chegando aqui Na casa, manos Olhem só Todas as janelas Estão tampadas com madeira Estão, digamos que Fechadas com esses pedaços de madeira Eu tenho uma teoria Que eu já falo pra vocês Qual que é Aqui tem uma bruxinha, né Entrando aqui, manos Olha só Tem uma cortina aqui Parece que é uma cortina Pra entrar pro ritual, manos Tem um ursinho Com uma cabeça de abóbora Maligna Aqui sentado Numa cadeira Olhando pra uma TV Que não funciona É, mano Parece que essa casa Virou o ritual aqui Do capeita, mano Aqui tem algumas cortinas Também, né Várias cortinas Tem mais ursinho Esse ursinho Com certeza Significa alguma coisa Eu até me surpreendi De não ter nenhuma missão Relacionada com o ursinho Provavelmente vai ter, né Em breve, né Tomara que sim, né Olhem só, manos Aqui tem outro ursinho Com cabeça de abóbora Também Maligno Pra caramba Aqui tem alguns móveis Sei lá De cabeça pra baixo Colados na parede Ele tá olhando pra um baú Que tá colado na parede Tem uma cama também Essa casa ficou Completamente bizarra Na moral Subindo agora Pro segundo andar Olhem só, manos No primeiro cômodo Aqui à direita Vocês podem ver Que tudo está tampado Com madeira, né Janelas Tem uma cama Completamente virada Aqui com um baú Também bem estranho Nesse outro cômodo Aqui tem o que, manos Tem uma cama Em cima de cadeira Não faz nenhum sentido Essa física, né Não é pra fazer mesmo Porque além de ser um jogo Essa casa também É pra ser mal assombrada Aqui também tem um ursinho Olhem só Cabeça de abóbora Maligno pra caramba Aqui perto do banheiro Tem o que, manos Tem um cômodo Com um baú só Do lado tem uma abóbora também E aqui no banheiro Tem uma abóbora Aqui na banheira E agora vamos subir Aqui no telhado, mano Aqui no sótão, né Olha só Tem dois ursinhos Tem uma cama aqui também Com baú Cabeça de abóbora Outro ursinho aqui Sentado no sofá Com uma cabeça de abóbora E não poderia faltar O outro ursinho aqui Que também está Com uma cabeça de abóbora Manos, a minha teoria É a seguinte Olhem só Eu acho Que os donos da fazenda Obviamente que isso não existe, né Só negócio do jogo Minha teoria é minha mesmo Eu acho que os donos da fazenda Faleceram, né Acabaram morrendo Porque, olha só Aqui nessa plantação Tem algumas lápis Aqui, né Eu acho que Sei lá É do pessoal Que era dono aqui Da fazenda Acabou falecendo Os corpos estão Enterrados aqui E a fazenda Ficou mal assombrada Por isso que ela está Abandonada E mal assombrada Essa é a minha teoria Além disso aqui também Tem um caminhãozinho Do Fork Knife, né Que se eu não me engano Ele estava Ah, não lembro Mas ele já passou Em vários locais do mapa aí Agora ele está aqui Na fazenda Tem até um negócio aqui Vai saber se significa Alguma coisa E aqui também tem outra Entrada para a fazenda Tem outra entrada Desse lado aqui Com alguns fantasminhas também E como eu disse antes Se você deixar o seu jogo Na qualidade máxima Tudo no épico Terá esse efeito De iluminação aqui Que deixa o ambiente Mais macabro ainda Eu não jogo tudo no épico Eu estou mostrando aqui Para vocês no replay Para vocês darem uma olhada Melhor de como Que ocorreram Quais foram as mudanças No mapa aqui Na atualização de ontem Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foram todas essas mudanças Que eu encontrei no mapa Na atualização de ontem Se você encontrou outra mudança Que eu não citei aqui no vídeo Por favor comente embaixo Que vai ser bem útil Beleza? Comente o que você achou Dessas mudanças no mapa Eu achei Campos Fatais Muito da hora Com essas mudanças Sério mesmo Eu achei um local Totalmente macabro E abandonado parece Não totalmente abandonado Porque é uma fazenda E tudo mais Mas sei lá Parece que ficou Tudo meio Meio zoado aqui Tudo mais Com esse clima de terror Eu gostei bastante Deixe sua opinião Nos comentários E mande para aquele Seu amigo também Para ele ficar sabendo As mudanças Que ocorreram no mapa Na atualização de ontem E para ele comentar Também o local Que ele mais gostou E que foi modificado Beleza? Então é isso Mandos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui 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 E eu fui